Só de saber que a hora de reencontrar a mãe depois de 22 anos estava chegando, a Adriana não conseguiu segurar a emoção. E foi só a mãe aparecer que a Adriana fez o que tanto sonhou durante todo esse tempo, dar um abraço apertado. Mãe e filha foram separadas em Santana dos Brejos, no interior da Bahia, logo que a Adriana nasceu. Na época, Dona Ana tinha apenas 13 anos. Adriana foi dada para a avó, que morreu anos depois. Sem ninguém para ajudar, ela teve que aprender a se virar sozinha e passou por muitos momentos difíceis. Só tristeza, né? Porque filho e mãe é a mesma coisa de cachorro, né? Todo mundo quer chutar, né? Por mais que a gente não é feliz. Vim ser mãe não é feliz, nunca, nunca, nunca fui feliz na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Minha vida só era chorar, 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 a palavra de minha mãe, mas só que eu nunca contava para ninguém, sabe? Nunca contei para ninguém o mesmo motivo que eu chorava. Já sofri demais a palavra da minha mãe. O reencontro de mãe e filha só foi possível por causa do programa PRIT, do Ministério Público, em parceria com a Record TV Goiás. No caso de ocorrer o desaparecimento de um familiar ou alguém próximo, a pessoa tem que procurar imediatamente uma delegacia de polícia para fazer o registro da ocorrência. Além disso, ela poderá ligar 190 para que a polícia militar possa auxiliar nas buscas. Se ela não tiver êxito nessa localização, ela pode procurar o Ministério Público enviando um e-mail para o PLEAD, que é plid.mpgo.mp.br, para que nós também possamos auxiliá-la nessa busca. Hoje, juntas, elas querem esquecer o passado. Dona Ana aproveitou para pedir perdão para a filha depois de tanto tempo longe. Tia, desculpa, eu te peço perdão, minha filha. Isso não vai acontecer nunca mais, Tia. Eu tenho raiva nem um pouco. Às vezes eu era infeliz, sabe? Já todo dia eu via gente passando, mãe, que se eu se viu, eu ficava assim, meu Deus, porque a menina não está aqui comigo, eu pensava que ela tinha morrido. É uma história difícil de não se emocionar, a gente acaba se emocionando muito, história de mãe e filha que não se viam há muitos anos. E agora tem essa oportunidade de estarem lado a lado. Vão passar o Natal juntas, já porque está muito perto dessa data. Daqui para frente as duas tem muita coisa para conversar, muita coisa para se acertar. Daqui para frente é vida nova, como eu disse. Daqui para frente, mãe e filha vão se amar e matar toda essa saudade. Diminuir, estreitar essa distância e a partir de agora ser de fato, mãe e filha, filho e mãe. Quando ela for, eu vou junto, ela não vai sair mais de perto de mim. Agora vocês não vão se separar mais? Jamais. Nunca mais? Nunca. Nunca mais? Nunca mais? Nunca mais?